E tem decisão nova na vida do jogador brasileiro Daniel Alves, isso porque o caso ganhou uma nova diretriz, porque a defesa da jovem que supostamente foi estuprada, ela de 23 anos, acabou solicitando à justiça espanhola que o atleta seja condenado a 12 anos de cadeia. Vale destacar que no final do mês passado, o Ministério Público da Espanha pediu 9 anos de prisão contra Daniel Alves. Além disso, o órgão também solicitou que o jogador pague uma indenização de 150 mil euros, o que corresponde, trocando para a moeda brasileira, a 800 mil reais a título de indenização para a vítima. A justiça espanhola deve receber, dentro de cinco dias úteis, o documento final da defesa de Daniel Alves. Depois disso, a data do julgamento do atleta será definida. A expectativa é de que o lateral brasileiro deva começar a ser julgado no início de 2024. O caso aconteceu em dezembro de 2022. O jogador é acusado de agredir sexualmente essa jovem. Aconteceu dentro de um banheiro em uma boate na cidade de Barcelona, na Espanha. Ele já foi preso no início desse ano de 2023. Chegou a dar várias declarações que se contrapunham para a imprensa. E, segundo ele, houve consentimento. Porém, a jovem nega este consentimento. Nós vamos acompanhar também os desdobramentos deste caso aqui no Notícias da Boa com Hélder Felipe.